Agora só que a gente viaja para o município de Picos, que emitiu lá um novo decreto com medidas preventivas à disseminação da Covid-19. E quem vai contar isso mais em detalhes pra gente é o meu querido amigo, queridíssimo irmão, Marcos Genilson. Boa tarde, Marcos. Quer dizer, não que lá o uso de máscara voltou a ser obrigatório? Boa tarde, Wesley. Boa tarde, Beatriz. E a todos que nos assistem. A Prefeitura de Picos emitiu decreto dispondo sobre novas medidas preventivas à disseminação da Covid-19. O documento estabelece o uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados, seguindo o protocolo sanitário do governo do Estado, presente no decreto número 21.178. O decreto municipal de número 73.2022 ainda estabelece que fica facultado o uso de máscaras em ambientes abertos ou semiabertos. Além disso, Wesley, idosos e pessoas imunossuprimidas devem utilizar o item de proteção facial em qualquer ambiente. E sobre a Covid-19 na cidade de Picos, o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde da cidade, no dia 21 de junho, confirmou que o município possui 16 casos ativos da Covid-19 e foram confirmados pela doença já 11.523. Paralelo aos números positivos em Picos, Wesley, o percentual recuperado é de 11.323 pessoas. O número de mortos chegou a 181 vítimas que perderam a vida para a Covid. da Covid.